Tomaram posse no último dia 11 os membros eleitos da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2017-2018. A presidente da CIPA fala da importância dos trabalhos da comissão. A importância é o funcionalismo público em geral, né? É zelar pela segurança e bem-estar do funcionário público. E, em contrapartida, acaba a prefeitura também sendo beneficiada, porque nós teríamos uma menor incidência de acidentes, uma melhor qualidade no trabalho prestado. Então, acho que a importância principal da CIPA é essa. Assim que nós formarmos a primeira reunião da CIPA, a elaboração de todos os protocolos necessários, aquilo que está previsto na legislação e, junto com o SESMET, a implantação das NRs. Em seu discurso, o prefeito Pedrinho Eliseu destacou que, com a criação da CIPA, todos ganham. É o tipo de relacionamento que é ganha-ganha. Ganha a feitura, ganha os servidores, ganha a cidade. É importante que isso a gente saiba repercutir para que essa comissão ganhe força. É ir construindo cada vez mais um melhor ambiente de trabalho. Eu não sou aqui... não faria aqui uma demagogia de achar que já está bom, né? Fizemos aqui, só para inglês ver, e não marcam por aqui. A gente sabe do desafio de Minhas QF, a gente sabe das condições de trabalho inadequadas que a maioria dos nossos prédios oferecem. Isso é fato e tem tudo a ver com a questão da prevenção do acidente e do trabalho médico preventivo que nós queremos realizar para ajudar os nossos servidores a terem qualidade de vida e um mínimo de condição de dignidade para trabalhar. O maior enfoque hoje é melhorar a condição de prestar serviço da prefeitura. É melhorar as condições de trabalho dos servidores e, por outro lado, conseguir que eles nos apoiem nas nossas iniciativas, em especial, de melhorar a administração e de fazermos o desenvolvimento econômico da nossa cidade.